Meu pai, eu te peço que me guarde no dia de hoje, nessa grande Babilônia que é o Rio do Janeiro. Me livra do sequestro, da passarela que cai, do bueiro que explode, da enchente e da facada do cracudo. Ah, meu pai, que eu posso escapar do arrastão pela contramão, desvia de mim a granada jogada pelo helicóptero, não deixe a ciclovia desabar e não permita que o túnel caia sobre a minha cabeça. Abençoa o meu Waze e meu Google Max, meu pai, pra não me jogar na favela. Não permita que o trem saia dos trilhos e nem que um psicopata queira colocar fogo no meu ônibus. Coloca, meu pai, o anjo Gabriel de Sniper na linha vermelha, o anjo Miguel de Bazuca na Avenida Brasil e na linha amarela, meu pai, o exército de arcanjos. Lembra, meu pai, o caminhoneiro de fechar a caçamba do caminhão, desvia de mim toda a briga de torcida. Não me permita entrar em prédio de milícia. Guarda minha vida na saídinha de banco e que a minha rota, meu pai, não coincida com a do caveirão. Que o exército não me confunda com o bandido e que o bandido não me confunda com o policial. Tira da minha frente toda falsa blitz, todo estuprador, todo tiroteio e que nenhum falso flamelinha guarde o meu carro. É o que eu te peço, meu pai. É a pena de voltar pra casa com vida. Eu sei que é difícil realizar esse milagre, mas é só o que eu te peço.